Música A resposta é errada Daniel resposta é errada não subiu não, eu estou subiu virar Obrigado por assistir, deixa seu like, e não deixa de se inscrever no canal. E não deixa de se inscrever no canal, e não deixa de se inscrever no canal. E não deixa de se inscrever no canal, e não deixa de se inscrever no canal. 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 ladrão 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 porra não subi não olha só subiu tira sai 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 a força errada Daniel ladrão Daniel eu gostei assim amostradinho caralho o maluco é brabo porra mano tu é um guerreiro se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso ai que tu é um cara tu é um mito é um mito é um tu é um tu é um é um é um é um é é é é O que é isso? O que é isso? Não sei como é que fazemos um gol ainda Nem sei como Está um a um galera Já mais um não classifica Mas empate é dele O nosso time tem um ataque bom Fez o gol para os zagueiros Não deu Infelizmente empatamos E saímos do campeonato O empate era dele A gente tinha que ganhar Não fizemos mais um gol Tomamos um gol de bobeiro E não deu para defender Defendi até a primeira Na dividida com o cara ali Até achei que eu tinha feito falta Mas o jogo continuou O cara conseguiu chutar por cima A joga parou E ninguém veio marcar Então acabou complicando Tomando um gol E esse gol Decretou a nossa saída Porque se a gente ganha de 1 a 0 Tinha passado Fiz o que eu pude Defendi uma bola de bicicleta Defendi uma bola cabeçada Caiu uma roupa ali cara a cara Mas foi lá para jogar sozinho Bom gente Rapidinho Só vou agradecer A vocês aí pela presença Obrigado aí Desculpa qualquer coisa aí A gritaria A xingação A reclamação É um jogo para ganhar mesmo Eu quero ganhar o tempo todo Eu não gosto de perder Foi 1 a 1 galera Não perdemos nem vocês Foi 1 a 1 Mas jogou de igual A gente jogou muito Mas erramos detalhes Isso é para a gente aprender E na próxima E tentar melhorar Bom, o campeonato aqui já era Saímos fora Depois eu deixo para vocês aí O campeão Como é que foi a última rodada Fiz boas defesas Até com o dedo machucado De ontem De uma decisão Que a gente tinha que ganhar Para poder classificar A gente acabou empatando também Foi dois empates Que foi eliminado É que lá na frente não faz gol Lá atrás É difícil também não tomar gol Mesmo defendendo Fazendo boas defesas A gente não conseguiu Empenhar um bom papel Acho que erramos demais Tem mais dois campeões Para a gente botar aí Ricolou Adulto E Edicard Veteran Tornozelo doendo Bacia doendo Dedão doendo Estou jogando todo machucado Mesmo machucado Joguei bem Já comenta aí O que você achou Deixa o like Serve no canal Bora para a próxima Fui Tchau Tchau Tchau